O Rio Grande do Sul chegou e iniciou essa semana com um total de cinco mortes e 124 casos de leptospirose. Muito preocupante, é uma doença transmitida pela água suja, contaminada pela urina de ratos e o risco de contaminação foi potencializado pelas inundações. A área alagada, o rato morre, a urina sai dele e a água fica contaminada. A Mauri Dornelis está ao vivo conosco para falar sobre essa doença que se alastra pelo Rio Grande do Sul. Ô Mauri, muito boa tarde, minha amiga. Oi William, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha na Itatiaia. A gente está aqui no SEVS, que é o Centro Estadual de Vigilância em Saúde. E a gente vai conversar com a Roberta Vanacor, que é a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do SEVS. Roberta, muito obrigada por atender a Itatiaia. Além de tudo que a gente está convivendo na enchente, todas as mortes, todos os desastres, ainda esse aumento dos casos de leptospirose. Qual é a principal recomendação, assim, de início, agora alguém que vai voltar pra sua casa, de ter cuidado pra não entrar em contato com essa bactéria da leptospirose. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, a nossa preocupação é a seguinte, né? As pessoas que se expuseram sendo salvas, né? Que tiveram contato com a água de gente. Os socorristas, né? Que também se expuseram de forma frequente. E as pessoas que estão fazendo retorno pros seus domicílios agora, elas têm um risco de exposição. Não só a água proveniente de enchentes, que entrou em contato com o esgoto, tem esse potencial de transmissão, mas também a lama, né? Então, a questão da lama é muito importante. Então, no retorno pra casa, o que a gente recomenda? Que as pessoas realmente utilizem equipamentos de proteção individual, caso elas estejam disponíveis. Então, estar com o corpo coberto, com roupa, né? E utilizar botas e luvas, preferencialmente. Caso não as tenham, que cubram, né? Tanto as mãos quanto os pés com sacos plásticos duplos. Então, logo realizem o procedimento de limpeza, que procurem, então, fazer a higienização dessas superfícies corporais que entraram em contato com a lama e com a água de enchente. Muito importante. Caso haja lesões, tanto nas mãos quanto nos pés, aumenta aí o risco, né? De realmente se contrair dessa bactéria permear essa superfície que não está totalmente coberta, né? E aí, sim, desenvolver a doença. E mais importante do que isso, é ficar atento aos principais sinais e sintomas. Então, diante de febre, fraqueza, mal-estar geral, né? Normalmente, vem acompanhado de dor no corpo, dor nas costas, especialmente nas panturrilhas, que não aguarde e não se automedique. Que busque atendimento médico o mais rapidamente possível para iniciar o tratamento. A leptospirose é uma doença grave que pode evoluir, sim, para óbito. Ela tem um curso de curta duração. Então, quando ela vai se desencadear para a doença grave, ela faz isso muito rapidamente, assim como a dengue, né? Que a gente está mais habituado a conviver. E que, na verdade, assim, o importante é buscar atendimento médico para fazer, então, o tratamento completo com antibiótico-terapia. Certo. Roberta, e além de todos esses sintomas, fazer, assim, tudo o que está acontecendo, quais são os números que a gente tem hoje aqui no estado de casos e suspeitas de leptospirose? A gente está com mais de 1.500 casos suspeitos, né? A gente já está com 5 óbitos, 9 óbitos em investigação e cerca de 200 casos confirmados. Então, a gente vem fazendo esse acompanhamento através das nossas diferentes fontes, mas o principal é passar essa percepção de risco para a população, para que ela realmente não negligencie esses sintomas, que são sintomas que são muito semelhantes a qualquer outra exposição viral ou até mesmo bacteriana, mas que, diante dos primeiros sinais e sintomas, busque atendimento médico. Certo. Muito obrigada, Roberta. William, fica um alerta aí para todo mundo que está nos acompanhando, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro. Água suja, lama, perto de qualquer local de esgoto que possa ter, ratos, gatos, enfim, né? Os animais também, outros animais, além da urina dos ratos, para se cuidar muito, porque a leptospirose é uma doença muito perigosa e evolui, sim, para a morte. Ô, Mauri, e é importante o que a gente está fazendo agora, né? Conversando com você, trazendo a especialista, porque é através da informação que a gente consegue trabalhar com prevenção. Obrigado, força aí, tá, minha amiga? Prioridade sempre sua aqui no Itatiaia agora.